Olá pessoal, estou aqui novamente com a disciplina de tópicos especiais em estudos literários, mais especificamente literatura infantil e juvenil. Como vocês devem ter visto no terceiro autoestudo, tem um e-book que se chama Letramento Literário. Neste e-book, eu tento ensiná-los a como fazer uma prática de letramento, baseado no Rio do Consom, que ele fala sobre essas práticas de letramento. Então, durante esse módulo também, vai ser pedido uma atividade avaliativa, em que vocês terão que planejar um modelo também dessa sequência didática. Então, o objetivo dessa aula de hoje é eu dar uma dica, um modelo de como poderia dar uma aula. É sempre importante ressaltar que essa aula não é estanque, não é fechada. Então, não é um modelo para ser seguido fielmente, é apenas para vocês terem uma noção, uma sugestão de como funcionaria uma prática de letramento. Então, para a nossa aula de hoje, eu escolhi uma crônica. O meu público-alvo que eu escolhi foi pensando na literatura infantil-juvenil. Eu pensei em um público do sexto ano. O livro que eu peguei se chama Crônicas 2. Aqui dentro tem vários autores, como Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e Carlos do Mondriandrade. A crônica que eu peguei hoje se chama Chatear e Encher, do Paulo Mendes Campos. Então, a primeira coisa na sequência didática para a prática de letramento é o que o Rui Aldon Conselho chama de motivação. Eu falei também durante o e-book que eu não gosto muito da palavra motivação. É um estímulo. Então, a primeira coisa que o aluno precisa ter é um estímulo para adentrar essa leitura. Então, pensando no assunto dessa crônica que fala sobre telefone, sobre trote de telefone, eu acho que seria interessante o professor trabalhar com coisas relativas a telefone. Então, por isso que eu pensei, até fica um pouco feio no vídeo, o professor pode fazer essa dinâmica com simples copos plásticos, um furo e um cordão, fazer essa prática do telefone, essa maneira mais lúdica. Também é possível fazer uma dinâmica com aquela do telefone sem fio, sabe, que você fala no ouvido do colega uma palavra, pensa numa palavra e vai passando para os outros alunos. E quando chega no final, nunca sai a mesma palavra inicial ali. Outra coisa também que pode ser sugerida nessa prática de motivação passar imagens, pode ser, se for possível, em slides, no computador, se não, trazer imagens de revista impressa sobre a evolução do telefone. Porque muitas vezes os adolescentes, as crianças, não sabem como que era o telefone, que era todo um arcabouço enorme para virar nessa tecnologia que tem hoje, para entender. Então, essa prática de motivação também é interessante, veja que ainda não adentramos no texto em si, isso está estimulando o aluno a ler ainda. Então, essas práticas de motivação são muito importantes para que, antes que o aluno adentre esse texto. Então, que o aluno entenda, ah, sobre trote também, o que seria um trote? Será que o aluno sabe o que é um trote de telefone? Ou se ele já fez algum trote de telefone? Então, isso tudo para estimular o aluno antes de entrar propriamente no texto. Então, a próxima prática que o Hildo Consol propõe é a prática de introdução. Então, feito essa motivação, esse estímulo, nós iríamos para a introdução. O que seria a introdução? É falar sobre o texto, falar também sobre o autor do texto. Então, aqui no final do livro, inclusive, tem, alguns livros trazem alguma coisa sobre o autor. O que eu acho importante para o momento falar que ele é considerado aquele poeta de muitas escolhas e uma vocação? Ele nasceu em Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais. Ele fez cursos de odontologia e de direito. Outra coisa, na introdução, seria falar sobre o texto, que o texto vai falar sobre um trote. O que é um trote? Se alguém já fez, já recebeu um trote, ou já teve a intenção de falar sobre isso. Então, tudo isso já criou um movimento antes da leitura. A próxima prática se chama a prática de leitura. Aqui tem que se tomar muito cuidado com essa prática de leitura. Para o momento, eu trouxe uma crônica relativamente curta. Poderia ser um poema, um conto, mas vocês precisam ter uma preocupação maior quando se trata-se de um texto maior, de um romance, porque ele não vai ser lido em apenas um dia. Então, é preciso pensar com cuidado como que vai ser feita essa leitura. Então, a primeira leitura tem que ser a leitura silenciosa do texto. Feita essa primeira leitura silenciosa, o professor pergunta se ficou alguma dúvida em alguma palavra em que o aluno não entendeu e que ele gostaria de saber o significado. Feito isso, é o momento de fazer a leitura oral. Então, o professor, obviamente, precisa tomar todo cuidado para que essa leitura seja uma leitura dinâmica, que seja falada claramente, que todos ouçam e que o aluno acompanhe. Muitas vezes, o que o aluno não entendeu, lendo sozinho, simplesmente com a leitura em voz alta, ele já compreende o texto melhor. A crônica, então, se chama Chatear e Encher. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim. Você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô, quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí, alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por obsequio? Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar. Mais cinco minutos, você liga no mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se temanca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí, a dez minutos, liga de novo. Escuta uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, desta vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos, faça a nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Vejam bem. Então, feita a leitura do texto, Normalmente, os alunos entenderiam com essa leitura, mas você procura deixar claro se realmente eles entenderam. E é o momento que o Rio do Consom fala da interpretação. Aí há inúmeras possibilidades que o professor pode trabalhar com essa interpretação. Mas não necessariamente ficar na interpretação gramatical, procurando saber substantivos, verbos. Isso não é tão relevante. É preciso, primeiramente, ver se o aluno entender o significado desse texto. Por exemplo, o que é chatear? Segundo o texto aqui, o que é possível pensar com chatear? E o que é possível pensar com encher? Então, encher tem um maior significado que chatear? Então, é possível trabalhar várias questões interpretativas, pensando principalmente no significado, perguntando para o aluno se ele já fez algum trote. Provavelmente, ele irá contar alguma situação em que passou algo parecido, ou que ele ouviu falar. E isso tudo vai se tornar uma prática de letramento. Por quê? Porque essa leitura começa a fazer parte da vida do aluno. Não é algo distanciado. Depois disso, é muito mais fácil você poder trabalhar com algumas questões gramaticais, se for o caso, do que simplesmente só chegar e falar, ah, vamos ver o substantivo, o adjetivo. Então, esta é uma forma de prática de letramento para se trabalhar. E cabe a vocês, como futuros professores, também ver a melhor forma para se trabalhar a literatura com os alunos. Então, logo após essa minha fala, eu pedi para que o Norbit fizesse também uma prática de escrita, como estimular a escrita com os alunos. Então, vocês acompanham ele lá e espero vocês na próxima aula. Olá pessoal, estou de volta aqui a pedido da professora Patrícia. Após a entrevista, ela pediu para mim conversar com vocês sobre uma oficina de literatura. E a oficina que eu vou fazer aqui com vocês, que eu vou mostrar como que funciona, é uma oficina de criação de histórias. Como que surgiu a ideia? Certo dia, me colocaram em uma sala de aula com 30 alunos e falaram, você tem que ensinar eles a criar histórias. E aí, eu estava lembrando sobre o que eu faço agora, né? Aí eu lembrei do acróstico. Eu fui aperfeiçoando, então, essa técnica aqui e hoje eu vou passar para vocês como é que funciona, certo? Esse método de criação de histórias, primeiro de tudo, eu pergunto para os alunos o que eu preciso para escrever uma história. Geralmente, eles vão falar, a gente precisa de lápis, né? Borracha, papel, imaginação. E aí, você deixa eles comentarem um pouco e depois você fala que a primeira coisa que precisamos é um personagem. Certo? Mas que tipo de personagem? Eu posso escrever só sobre personagens que eu conheço ou os personagens que eu não conheço? Para ilustrar, eu vou pegar o nome da professora Patrícia mesmo e vou fazer com um personagem que, digamos, eu não conheço. Então, eu coloco lá no quadro. Patrícia. Então, temos um personagem. Na sala de aula, eu pego um dos alunos, empresto o nome dele e também, antes de começar a produzir a historinha, eu comento com eles que é uma brincadeira, que é apenas para criar uma história lúdica e que não é também para achar que é para tirar sarro do coleguinha, dependendo do que a gente usar aqui na história. Então, eu tenho um personagem, o próximo passo é ter as ideias. Então, eu peguei um personagem que eu não conheço e agora vai ser as ideias. As ideias, a gente pega palavras que comecem com as letras do nome da Patrícia. Que tipo de palavras? Pode ser animais, pode ser alimentos, pode ser objetos, pode ser locais. Então, eu priorizo esses quatro grupos de palavras. Então, aqui, por exemplo, com P, eles vão falar, geralmente, pato. Então, você escreve lá. Você escolhe uma palavra. Ah! Aí, eles vão... Geralmente, vão falar, ah, abelha. Mas já foi um animal, né? Senão, vai virar um zoológico a história. Então, você pode colocar... Vai lá, uma palavrinha com A. Me ajudem aqui a produção. Alimento. Alimento. Com T, eles vão falar em tatu, mas aí você fala, não, pessoal, já foi o pato. Vai virar uma fazenda, uma floresta, isso aqui. Então, você tenta instigar eles a falarem palavras diferentes daquelas que eles aprenderam na alfabetização. Que geralmente estão ali na sala de aula pregada com um desenho junto. Mas, digamos que você quer fazer uma história realmente com animais. Aí, eles falam tatu. Eu falo, então, tá bom. Mas, tem um outro animal mais divertido, né? Tartaruga. Então, você coloca lá. Tartaruga. Com R, eles vão continuar falando animais, né? Rato. Eles falam, não, vamos procurar outra palavra. Aí, eles podem falar ratazana. Falando a mesma coisa, né? Então, vou lá. Vou colocar aqui. Riqueza. São todas palavras aleatórias. Quando chegamos na letra I, que é um grande problema, né? Que eles só lembram de índio, igreja e ilha. Eles não lembram de mais nada. São as únicas palavras com I que eles sabem. Então, você começa também a sugerir outras palavras. Eu uso, geralmente, que, por exemplo, o irmão. Eu falo, é algo que vocês têm em casa. Daí, eles ficam pensando, né? Falam no cachorro. Falam na mãe, no pai. Esquece do irmão. Com C. Vai lá. Vou falar carambola. Com I novamente. Aí, se realmente a turma não chegar num acordo com relação à palavra, você pode usar mesmo a palavrinha, as palavras mais comuns. E mais uma com A. Vamos lá, produção novamente. Mais uma palavrinha com A. Avião. Avião, isso. Viu como a gente memoriza essas palavrinhas que ficam na sala de aula? Então, nós temos aqui, primeiro, uma personagem que eu não conheço, que é a Patrícia. As ideias totalmente aleatórias. E agora, a gente vai, sim, para o processo de produção. Certo? Para o vídeo não ficar muito extenso, pessoal, eu não vou criar a história em si. Vou mostrar mais ou menos como que seria essa produção. Então, eu vou, eu pergunto para a turma quem é a Patrícia. A Patrícia pode ser o pato, que está aqui escrito, ou ela pode ser uma menina que não está aqui na história. Mas digamos que a Patrícia é uma pata, né? Então, a Patrícia é uma pata, certo? Então, você coloca o número um. Aí, você começa a narrar a história. Era uma vez uma patinha que se chamava Patrícia. Ela era uma patinha que tinha medo de tomar banho, certo? Pode ser isso. Você vai inventando as coisas e eles também vão dando ideias. E aí, você vai numerando conforme vai usando as ideias que estão aqui no nome da Patrícia. Por exemplo, a Patinha Patrícia tinha um irmão que gostava de tomar banho. Ela não gostava de tomar banho. Aí, você vai desenrolando a história. Aí, certo dia, eles estavam numa viagem de avião. Quando houve um desastre, o avião caiu e eles foram parar numa ilha deserta. Certo? E aí, você vai numerando, criando uma sequência da história, ajudando os alunos também e também usando as ideias que eles mesmos dão durante a oficina. E, ao final, aqui a gente vai ter uma historinha bem divertida. É claro que nem sempre fica uma história realmente para se inscrever. Mas, você pode fazer uma história de 5, 30 ou até 50 minutos. Então, você mostra para eles que, através de um método de escrita, de um método de produção de histórias, você consegue, sim, dar vazão à sua criatividade. E também trabalha um pouco a questão de que as crianças acham, e alguns adultos também, que o escritor é aquele cara que senta, né, toma um cafezinho e aí vem a inspiração. E ele escreve tudo, que ele não precisa estudar para isso. Aqui eu mostro que você precisa, sim, ter uma técnica para desenvolver suas histórias. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se precisarem, logo eu vou estar disponibilizando também esse método aqui escrito num pequeno livrinho. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, agradeço a professora Patrícia pelo convite e espero ter contribuído aqui para a formação de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto